Boa noite, turma. Para não falar companheiros e companheiras, eu falo turma. Boa noite. Boa noite, pessoal da internet. Eu quero pedir desculpa, porque eu estou com a voz muito sexy hoje, então, talvez eu tussa um pouquinho durante a nossa fala, mas eu peço a vocês para me ajudarem com os pensamentos, pensamento é matéria. Bom, não tenho o papel, peraí. Tristeza. Bem, nós vamos, primeiro também quero dar as boas-vindas à dona Deja, querida, que está aqui com a gente hoje. Estou muito feliz, dona Deja, obrigada. Claro que estou feliz com todo mundo, mas dona Deja está há mais tempo do meu coração. Bom, então, nosso tema é a saúde do ser integral e a reforma íntima como proposta terapêutica. Esse tema está baseado na questão 919-A do nosso livro, que é o livro dos Espíritos, e não dos Espíritas. Bom, então, esse tema, a gente vai falar, a proposta é através do autoconhecimento. E, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, de várias folhas que eu imprimi, achando que eu ia achar alguma coisa nova para a gente ter aqui como proposta, realmente, uma nova reinvenção da roda, não tem nada que a gente não ache na questão 919. Então, que é a resposta que os Espíritos dão para perguntar o que a gente faz para se melhorar. E São D'Agostinho faz essa resposta. Mas aí, a gente vai falar, tudo que eu achei está dentro dessa resposta. Então, quem quiser se melhorar, porque isso aqui vai ter que ser uma coisa bem rápida, não dá para a gente falar muito de tudo. E aí, a nossa proposta do ser integral não é o ser... Onde que é mesmo? Aqui, Kleber. E aonde? Aqui. Aqui. Não sei. Não, é o que quero passar, Luiz. Deixa de história. Ligou. Eu acho que é por aí. Tá bom. Olha lá. Luiz, já passei. Gente. Estava desligado. Mas eu não vi luz verde nenhuma aqui, não. Bem. Então, o nosso integral não é completo. Integral, na nossa concepção, é o ser trino. O que eu quero falar de integral é o ser trino. É aquele que a gente conhece como espírito. Nós somos espírito. Temos pé de espírito e corpo. É nessa trindade que nós temos que focar, se a gente quiser trabalhar a saúde integral. Mas nós não somos completos. Jesus não. Jesus, nosso modelo, é completo. E ele também, integral e completo. Porque ele já conquistou todas as qualidades que nós chegaremos um dia a conquistar. Então, Jesus já, todas as aptidões herdadas de Deus, ele já tem. Portanto, completo nesse sentido. Mas nós, seres integrais, nós somos essa trindade. Então, nós não podemos, quando for falar de saúde, focar só no espírito ou só no corpo. Porque senão, não funciona. Da mesma forma que o espírito, nós sabemos que a saúde integral, ela tem que vir. A conquista da cura é de dentro para fora. Mas não adianta eu trabalhar só o espírito. Se eu estiver com a doença do corpo, a menos que eu seja um ser muito, 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 muito evoluído, eu vou ser feliz. Mas aqui, neste, na nossa... Então, olha só, isso aqui a gente, todo mundo já sabe. E nós temos, então, o corpo biológico, corpo de matéria densa, corpo de matéria mais sutil, perispírito. Os dois são matéria. E o espírito, que de fato é a sede do pensamento, a sede da mente. E a sede que comanda. Nós somos o espírito, mas nós falamos que temos o espírito. Na verdade, a gente tem um pouquinho de equívoco nessa situação. Tudo emana do espírito, passa pelo perispírito e chega ao corpo físico. Então, quando a gente trabalhar, a gente vai ver isso aqui, espírito, perispírito, corpo. E essa união dos três vai formar o ser humano. Então, o ser humano é esta união. Então, nós não podemos, quando falar em cura, nós não podemos, ou tratamento, não podemos tratar só isso, ou só isso, ou só isso. Não, a gente tem que tratar o ser humano, o ser integral, o ser completo, não é? E aí, quando a gente fala em saúde, a gente sempre lembra, qualquer pessoa que vem aqui falar de saúde, vocês estão cansados de ver essa definição de saúde, dada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 1948. Nesse dia, é oficialmente, é oficial o dia da saúde, o dia mundial da saúde. Então, a gente vê que a saúde é esse estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Aqui já, a gente percebe que quando você tem ausência de doença ou de enfermidade, você está pensando só no corpo. É um corpo saudável. Quando você coloca que tem que ter um bem-estar completo, mental, social, então, está aqui, o componente psicológico precisa estar bem, o componente sócio-familiar precisa estar bem, o componente biológico precisa estar bem. Então, para a gente ter a saúde integral, a gente tem que trabalhar tudo isso, e permeando todos esses componentes, a saúde espiritual. Porque nós acabamos sendo espíritos. Mas eu digo para vocês que no mundo encarnados, nós somos seres humanos. Então, a gente tem que ter todos os componentes em harmonia. Por isso que eu penso que essa definição da OMS ainda é uma utopia para nós nesse mundo. Porque por mais que eu seja feliz, saudável, e tenha a família feliz e saudável, pode ser que meu vizinho não seja. Então, o componente social já tem algum problema. E se tem um problema, e se eu sou obrigada a fechar a minha casa, porque o componente social está com um problema, eu não tenho saúde. Eu estou vivendo com medo. Acabei de sair de casa agora, e Getúlio me falou para eu tomar cuidado com uma coisa assim, ou assim, ou assim. Eu falei, meu Deus, não me estresse agora, não. Ele quer me acalmar. Então, quer dizer, por mais que você pense que tem saúde neste mundo, eu acho que isso ainda é uma utopia. Mas nós estamos lutando para que tudo fique melhor. E para falar do ser, da saúde, do ser integral, do ser agora completo, a gente lembra Jesus. Jesus sempre será nosso modelo, sempre será nosso guia. Modelo de quê? Modelo de saúde total, saúde integral. Nunca ninguém falou nos evangelhos, em lugar que você estuda, que Jesus ficou doente. Nem uma dorzinha de dente. Não está escrito. Por quê? Porque ele tem realmente, ele é completo. Ele não necessita mais da irmã, entre aspas, doença, para ele evoluir como nós precisamos, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, Jesus, ele foi o pioneiro das terapias holísticas, que a gente vai ver também. Ele tratava o corpo, ele doava a sua, vamos botar assim, ele doava o seu ectoplasma, a sua energia vital para curar aquele corpo. Mas muito, muito mais do que isso, ele ensinava a não peques mais. Ele ensinava ao espírito imortal, vai, não perca-se mais, não torne-se a pecar. E com isso ele mandava ele mudar. Muda o seu jeito de ser, para de fazer essas bobias que você fez até hoje. Então, nesse sentido, o nosso estudo de hoje vai ser isso. Vai ser a noção de que saúde não é somente a ausência de doenças. A gente vai ter que perceber essa. A minha ideia hoje, para passar esse estudo, é a gente deixar isso claro. Saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades, mas, como ensinou Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. E aí, para a gente alcançar a perfeita harmonia da alma, a gente precisa da reforma. Da reforma íntima, de uma regeneração da alma, de uma harmonização. Está certo? Bem, o que a gente tem aqui agora? Eu já falei. Segundo Emmanuel, para o homem da terra, a saúde para nós, encarnados. A gente quer que fique tudo bem, né? A gente quer brigar, lutar, de forma que a gente só tenha saúde se o corpo estiver bem. Então, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das molestias e deficiências transitórias da terra. Então, não é bem o nosso foco trabalhar isso, mas a gente sabe que, muitas vezes, as doenças são... Nós pedimos para passar por determinadas situações para... Vamos botar assim, para limpar o nosso perispírito, que estava com uma determinada manchazinha lá por alguma coisa que eu haja praticado em uma outra existência. Isso feriu minha consciência, espírito, consciência ferida, perispírito lesado, corpo físico mostra como mata borrão aquela lesão. Então, Emmanuel fala, muitas vezes... Tem a necessidade da contribuição preciosa. Olha isso. E a gente não quer doença. Preciosa. Mas também é transitória. Na hora que a gente tiver sanado o nosso problema, sanado a nossa deficiência, sanado a nossa... A nossa... Eu ia falar dívida, mas não é dívida, não. Eu já mesmo não concordo com a palavra dívida. Bom, mas sanado o problema que eu tinha, essa própria deficiência pode ir embora, essa doença pode ir embora nessa encarnação mesmo. Não necessariamente eu preciso levá-la... A gente vê isso muito com os cânceres. Quanta gente se cura de câncer? Pouca gente hoje desencarna graças ao câncer. E o câncer a gente sabe que é uma doença que a gente pega, pede para passar para mexer em alguma situação que a gente está pendente. Bem, quando o Chico foi... Teve uma entrevista que fizeram com o Chico e perguntaram para ele, aqui, o que Emmanuel pensa, o que Emmanuel, o protetor de Chico, pensava na época quanto ao problema das doenças e obsessões? Por que eu achei importante isso? que muitas vezes a gente fala que a gente fica doente, assim, 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 para pagar a dívida. Não é verdade. A gente não é verdade. Olha o que Emmanuel fala. Muitas vezes, doenças e obsessões são testes que põem à prova a nossa capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. E isso é muito importante com as pessoas. Por exemplo, o Chico mesmo, ele teve uma reencarnação extremamente dolorosa. Foi doença do dia que nasceu ao dia que morreu. Vai dizer que ele tinha débitos, assim, para poder, entre aspas, para pagar? Não. É para ver se ele tinha... É para botar no fogo, para ver se aquele ferro estava bem forte mesmo. para pôr à prova a capacidade de resistência moral e não física. Porque, às vezes, a pessoa tem um... É frágilzinho de físico, mas é uma firmeza. E todo mundo se apoia naquela firmeza. Então, tem essa história. O Orson Peter Carrara fala muito bem sobre isso. Não viemos pagar dívidas. Viemos evoluir, trabalhar, passar pelas nossas dificuldades, aceitar as dores. Tudo bem. Mas, para evoluir. Tá? Bem. O que tem ali? Aí, continuando. Esse é o 6. Isso aqui está no Homem Integral, no Espírito Joana de Ângeles. Esse livro é maravilhoso. A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Nós falamos isso. Podemos ser ser integral, mas não completos. A sua estrutura orgânica aprimorada nos milênios de evolução antropológica ainda padece, ainda padece, a fragilidade dos elementos que a constituem. Porque esse corpo, ele tem dor, ele pode quebrar, pode sofrer um acidente. Pode tudo. É frágil. Os elementos que compõem esse corpo são frágeis. A gente ainda padece dessa situação. E outra coisa mais interessante que eu estava pensando. Com relação às doenças, por exemplo, todos os dias aparece doença nova. Todo dia aparece a mesma, uma bactéria velha, antiga, todo mundo conhecia. Está voltando à vida, mostrando. Um vírus que já estava extinto, entre aspas, não se extingue. Por quê? Porque as bactérias e os vírus, eles se adaptam ao meio ambiente. E outra coisa. A gente sabe que a gente está indo para um planeta de regeneração. Nós estamos passando por esse planeta agora. Segundo o que a gente estuda, o que a gente sente, o que a gente estuda, o que a gente percebe, é que a gente é saindo dessa fase, transicionando para uma fase de regeneração. Um planeta de regeneração. É um outro planeta? A minha opinião que não. A minha opinião é que é esse planeta. É a Terra. Terra bendita. Que é linda a Terra. A Terra, se a gente olhar as fotos que tem por aí de flores, não tem nada mais bonito de mar, de água, de tudo. Agora, o que é que precisa acontecer? Nós, homens, precisamos nos regenerar. E aqui, a regeneração vai acabar também ajudando a diminuição das doenças. Quando a gente aprender, a gente for um homem regenerado, nós estaremos aptos a ficar no planeta em regeneração. Aquele que não conseguir, esse sim vai para outro planeta. Por sintonia, por vibrações parecidas. Mas não vai ser porque Deus castigou. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos nos preparando para... Estamos nos regenerando de verdade? O que nós estamos fazendo para que esse planeta, para que a gente mereça ficar no planeta regenerado? Porque o planeta não fica regenerado assim. Somos nós, são os habitantes que vão fazer a diferença, que vão fazer a transformação. E aí, o que nós estamos... Que ambiente a gente está propiciando com os nossos pensamentos? A gente vai falar mais tarde sobre a importância do pensamento na saúde. Que ambiente, que ambiância eu estou deixando para esse planeta? O que eu estou fazendo com esses pensamentos? Eu estou realmente ajudando a mexer, a mudar, a melhorar? Eu estou aprendendo a me regenerar? E aí, o que vai... São nossos sentimentos, nossas ações, que vão fazendo as mudanças que a gente quer ver. É a mudança de hábito, a mudança de comportamento. Quando mudar isso, essas enfermidades físicas e mentais vão tender a diminuir. Porque não há doença que pegue num pensamento bom, num corpo. Pensamento bom, feliz, animado, não tem doença. A gente vai mais adiante, não sei se eu vou ter tempo de falar sobre uma coisa que o Deepak Chopra falou. Então, a gente vê o seguinte, as bactérias existem, os vírus existem, não sei se vocês sabem, mas quase que o mesmo número de células que nós temos no nosso corpo, também temos de bactérias. Nós vivemos em harmonia com elas. Elas produzem vitaminas, elas produzem corpúsculos orgânicos que são importantes para a própria nutrição do intestino. E aí, quando a doença vem, a culpa é da bactéria ou é culpa do meu desequilíbrio, dos meus maus hábitos, dos meus maus pensamentos? Porque quando a gente está muito para baixo, o nosso sistema imunitário está lá no pé. E aí, isso é o Deepak Chopra que fala, cuide dos seus pensamentos, do seu pensamento que ele cuidará de seu corpo. A gente tem que começar, um ajudar o outro, quando vê o outro triste, fala, vamos dar uma melhorada. Porque a tendência é a gente adoecer, se a gente continuar nesse nível de ansiedade, de estresse. E aí, se a gente mudar os hábitos, mudar o comportamento, nós vamos deixar, nós vamos estar favorecendo que esse planeta se regenere mais rápido. Significa uma coisa também, que quando eu me trato, eu quero me livrar da doença. Mas a saúde, quer ver? Querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde. A gente vai ver isso mais adiante. Não nos livramos da doença de fora para dentro. É de sim, daqui para fora. É com a regeneração, com a melhoria. A gente já falou isso. Bem, outra coisa importante, que a gente vai fazer essa análise. No final, eu coloquei a referência que eu usei. Eu usei várias referências. E essa referência número 8 é muito interessante. Não vou dizer que ela descobriu a roda, não, porque ela deve ter... O autor fez uma coisa muito boa, eu até fiz a cópia, mas se você for checar a questão 919, você não vai achar muita... Só que ele colocou direitinho em parágrafos, e a resposta da questão 919-A é uma resposta inteira, que às vezes a gente enjoa de ler ela toda. E aí vamos analisar a doença. Nossas doenças espelham... Estou falando muito em doença, apesar do termo ser saúde integral, mas para a gente entender a saúde e a proposta terapêutica é a mudança, é a regeneração, é a reforma íntima, eu preciso dar uma geral nisso. Nossas doenças espelham nossa condição evolutiva, em especial aquelas que se repetem, as doenças de repetição. Não há rigor doenças físicas, elas se originam no sistema mental. Vocês estão vendo ali aquela foto bonitinha que eu achei na internet? Aquela coisinha rosa ali é um espírito. Mais adiante tem o corpo mental, e aí vão os vários outros corpos. Ela se origina no sistema mental, no sistema emocional, no sistema afetivo. Quando a gente tem uma... Quando a gente se apaixona, a gente não fica doente. Quando a gente está muito triste, a gente adoece. Depois se transfere para o corpo físico, que devolve o processo ao terreno psicológico, através das sensações, fechando o circuito. Aí, eu quero falar uma coisa que eu achei bonitinho, que lá no livro, também, o Homem Integral. A Joana de Angeles fala o seguinte, somente há doenças, porque ainda há doentes. Isto é, a doença é o efeito. Está vendo? A doença não é causa de nada, ela é um efeito. De distúrbios profundos no campo da energia pensante, que é o espírito. Mesma coisa que está falada aqui em outras palavras. Quer dizer, esse aqui é a referência 8. Provavelmente, ele fez esse artigo muito bom, por sinal que eu sugiro a vocês, eu vou estar lá na referência. Então, está aqui. Somente a doença, porque é a doente. Quando eu for sã, quando eu tiver, diz aquela coisa de latim, que eu sou muito boa em latim, cor, cor, não sei nem falar, corpore sano em mente, corpore, sei lá, tudo bem, você já falou, corpore sano em mente, mãe sana. É isso. Se a mente está boa, o corpo está saudável. É assim que funciona. Então, ela disse isso. E aí, as doenças de repetição, que a gente também está no artigo número 8, esse que eu falei, as doenças de repetição, pela insistência, são as que se oferecem como recurso pedagógico mais claro. Aí, eu vou copiar uma coisa que a Silvia, a Silvia é uma amiga nossa da reunião da quinta-feira, não sei quem conhece, acho que todo mundo conhece, e ela fala isso de uma forma magistral, e eu estou copiando dela uma partezinha, só uma partezinha, o resto... Bem, aí ela fala o seguinte, que as doenças se comportam como uma parede mofada, onde passamos várias demãos de tinta, e o mofo sempre volta, porque não atacamos a raiz do problema. Eu vivi uma situação dessa durante anos lá no meu quarto. Eu falei, Getúlio, isso aí é infiltração, ele não é... É, não é... Bom, conclusão, era. Então, assim, nessa analogia, o que a gente tem? que o corpo é a parede. Pensa. Estou pensando no meu quarto, como ficou fácil. O corpo é a parede. O mofo é a doença. E os diversos tratamentos que a gente vai atrás, um cura, o médico não é legal, o médico não é bom, o médico é incompetente, e procura outro médico, e vai a outro remédio, os diversos tratamentos são as demãos de tinta. É uma vez, outra vez, e o mofo toma e que volta, toma e que volta. quer dizer, a doença volta. E a infiltração é a raiz do problema. O que é a infiltração? A infiltração pode ser a base, é a base, é a raiz, decorrente de pensamentos negativos, culpas, mágoas, rancor, falta de perdão, significa o quê? Em suma, doenças da alma que não tratadas vão drenar, vão desaguar no corpo físico. parece simples, né? Falando assim, né? Mas é isso. E aí, de novo, aquilo que eu falei, somente a doença, porque ainda há doentes, tá? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar para tentar o tratamento, né? A nossa destinação, segundo José, Alírio de Cerqueira Filho, no livro Saúde Espiritual, ele fala que a nossa destinação não é a doença, mas a saúde, claro, nós somos destinados à felicidade, nós temos que evoluir, sermos seres melhores a cada dia, logo saudáveis. E aí ele fala que isso é a condição natural da vida, bastando para isso desenvolver uma postura proativa frente à vida na qual buscamos corrigir os nossos erros. frutos da prática do desamor e do pseudo-amor. Desamor pelo próximo, pseudo-amor por nós mesmos, né? A partir de um movimento amoroso diante da vida, de uma maneira geral. Estamos vendo aqui que a maioria das vezes todo mundo vai falar em amor como cura das doenças. As ciências atuais, ele continua, buscam combater a doença com métodos materialistas. E como a gênese da doença começa no espírito, os métodos são paliativos. Então, a gente precisa tratar as três dimensões. Não vamos tratar só o corpo e esquecer que eu sou um espírito. Ou não vamos só ficar orando, rezando, 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 e deixar o médico, deixar as medicações que o médico sugeriu para lá. Eu tenho hipertensão quando fico ansiosa. se eu ficar fazendo meditação, a pressão tende a baixar, mas se eu voltar aqui para frente e falar com vocês, a pressão dispara. Eu tenho medicamento? Tem. Posso usar. Então, tratamento nas três dimensões. Na dimensão espiritual, na dimensão física. não é? O que mais que eu tenho que falar? Então, essas três dimensões é o seguinte. O tratamento alopático, que é o tratamento dos medicamentos comuns, que a gente, eu estou mais acostumada com esse tipo de tratamento, vai agir no corpo físico. E aí, é o modelo materialista trabalhando. Nesse modelo materialista, só é valorizado o corpo físico como objeto como instrumento. Nós sabemos que o corpo físico é um instrumento que o espírito usa para evoluir. E a gente fala, quando a gente vai no médico, a gente fala como mesmo se eu tivesse, meu rim está doente. A gente fala assim. Nós estamos habituados com esse modelo, com esse paradigma materialista. Meu rim está doente. Meu pulmão não está bom. Estou tossindo para caramba. É assim que a gente fala. E aí, o doutor Rodrigo Barsi também tem a referência aí. Ele fala que a doença, nesse modelo, a doença é problema ou castigo. O doente é passivo, por isso a gente se chama paciente. O tratamento é o combate, a oposição, e o médico é a figura central. Mas, no modelo vitalista, que é o tratamento vitalista, que vai agir na energia vital do ser, vai restabelecer também o corpo físico. Aí vem acupuntura, homeopatia, reiki, uma porção de situações. O modelo vitalista, ele diz que a doença é o efeito, nós já vimos isso lá atrás, quando Joana falou que a doença é o efeito de alterações na energia pensante, no meu eu profundo. O doente é ativo, o doente é responsável pela sua cura. Você se cura se seu pensamento quiser, se você se mandar. Não adianta nada eu passar um medicamento para você e você se falar assim, isso aí que não presta. Você está engolindo o medicamento e você está fazendo uma coisa completamente diferente, que chama efeito nocebo. Se você, ou você toma um placebo, ou você toma um placebo, ele vai te curar, porque você acredita nisso. Esse é o tratamento vitalista. a doença é efeito, o doente é ativo, você precisa que seu pensamento e sua vontade sejam firmes. O tratamento é conhecer, restabelecer a ordem. E o médico é o quê? O facilitador. O médico não é o responsável pela minha cura nesse tratamento vitalista. E hoje em dia, o pessoal da Associação Médica Espírita fala isso direto. Você é o responsável pela sua cura. Você se cura se você quiser. obviamente que tem situações que a gente não vai curar, mas a gente pelo menos entende, aceita. Pode morrer com aquele câncer, mas não morre de câncer. Você pode ter o câncer, mas não é seu. Não é seu. Ele está ali para te ajudar de alguma forma. Essas são essas coisinhas assim. Então, o tratamento, a terapêutica espiritual, vê que a gente tem as três dimensões. o passe, a água magnetizada, que a gente fala que é fluidificada, mas eu acredito que fluidificada não é um tratamento legal, porque já que a água já é fluido, né? Então, a água é magnetizada. A meditação. A meditação é uma bênção na vida de quem faz. Eles fazem o quê? A ação na energia vital e no corpo biológico também. e a oração vai agir nas três instâncias. No corpo físico, na energia vital e no espírito. Aí, a gente vem para a evangelioterapia, que é a ação direta no espírito. O que vai fazer a evangelioterapia? Vai tratar, vai fazer a gente chegar na reforma íntima. Não adianta nada eu ficar lendo o evangelho de cima e embaixo, conhecer as epístolas todas, os numerozinhos todos, e não botar nada em ação. A ação é importante. O evangelho tem que ser vivido. E a gente está aqui nessas reuniões para a gente aprender isso. E eu agradeço porque cada vez que eu estudo, eu mais aprendo. E aí, mais sou cobrado. Isso é ruim. Bem, aí, aquilo que eu tinha falado, né? É o Deepak Chopra que falou, cuide seu pensamento e ele cuidará do seu corpo. Aí a importância é que nós vamos ver que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de amor. A gente bota justiça e caridade, mas a lei de amor, né? E aí, esse, lá no Reformador, para quem gosta desse tema, eu particularmente deixei até em azul, porque a última, o último slide vai ser a minha, é meu pensamento, não está escrito em outro lugar, mas lá no Reformador, a Marta Antunes, nesse ano de setembro de 2010, Marta Antunes tem um artigo maravilhoso, não é para médico, é para pessoas que querem entender o que é epigenética, está lá, evolução epigenética, ela explica isso, e o Deepak Chopra fala, somos as únicas criaturas, para a gente entender a importância do pensamento no tratamento, somos as únicas criaturas na face da Terra, capazes de mudar nossa biologia, é aqui que entra a epigenética, pelo que pensamos e sentimos, nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos, e sendo modificados por eles, um surto de depressão pode arrasar, e aí para a gente partir logo para a metade da tarefa, desculpa gente, acho que estou falando muito, não sei, vai dar, aí como buscar, como manter a saúde do ser integral? Através do autoconhecimento, nós chegaremos à reforma íntima, a ideia é essa, todo mundo fala isso aqui na frente, por que que nós estamos repetindo? Porque uma pessoa que eu esqueci, talvez tenha sido Confúcio, se eu não estiver confusa, falou que o que a gente ouve, a gente esquece, o que a gente lê, a gente decora, o que a gente faz, a gente realmente aprende, então, nós estamos lendo, ouvindo, para tentar fazer, a gente está repetindo, mas a repetição leva à perfeição, e aí, a Joana de Ângeles fala, lá no Homem Integral, ainda nesse livro maravilhoso, que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento, autoconhecimento, não apenas disso, aliás, isso foi falado aqui há pouco tempo por um palestrante, não apenas de suas necessidades, conhecer as suas necessidades, mas, conhecer principalmente a sua realidade emocional, conhecer as suas aspirações legítimas, conhecer as suas reações diante das ocorrências do cotidiano, reação, instinto, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores, e surgem novos significados para a nossa luta, que contribui para a tranquilidade, a autoconfiança, então, quando eu mudo a escala de valores, eu não falo mais, quem é você? Eu sou Vera, não, eu estou, tudo que eu penso que eu sou, na verdade, eu estou, o que eu sou é outra coisa, bem, aí, autoconhecimento, olha que figura, isso é tudo da internet, gente, é lindo, tá aí na internet é uma benção, é a pessoa do tempo que eu tinha que caçar isso nos livros, então, o autoconhecimento é fundamental para a reforma íntima, e essa reforma íntima, ela tem que ser sem dor, o que é reforma íntima? É um processo que consiste em olhar para si mesmo de dentro para fora, é se autocuidar, é transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos, a fim de melhorar cada vez mais, não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, porque a lei de Deus está aqui, nós somos criados filhos de Deus, nós vamos ver mais adiante, então, reformar o que já existe, buscando sempre o nosso aprimoramento, é a transformação moral na prática, né, e aí, a gente também acha linda essas fotos de internet, graças a Deus que ela existe, e aí, a gente tem que ter, segundo o site Momento Espírita, tem que ter paciência com a gente, paciência, porque a natureza não dá saltos, então, eu tento fazer hoje, errei, tento de novo, não fico no chão sentada, a natureza não dá saltos, e vícios antiquíssimos necessitarão de tempo para ser eliminados, então, a gente tem que também se perdoar se a gente não conseguir hoje, amanhã, daqui a pouco, mas nós estamos tentando, nós estamos estudando, nós estamos buscando, né, o que é reforma íntima, e aí, continua, né, deixa eu ver o que tem aqui, tá, aqui, sem o conhecimento de nós mesmos, então, não há reforma íntima, a gente falou que é importantíssimo o autoconhecimento para chegar na reforma, o conhece-te a ti mesmo, está lá, essa frase é, vamos botar assim, atribuída a Sócrates, e ele foi um dos precursores das mensagens de Jesus aqui na Terra, ele conhece-te a ti mesmo, tem todo o texto que a gente viu lá na nossa questão, 919-A, mas aqui é o artigo 8 que eu falo que ele foi colocando em partes, o que a gente pode fazer de prática, de prático, além das coisas, está tudo lá naquela questão que eu te falei, mas, a gente vai colocar algumas coisinhas que está no artigo, então, na verdade é o seguinte, a proposta nossa é buscar e manter a saúde integral através da reforma íntima, agora, uma coisa fundamental, só busca a reforma, só muda quem já se deu conta que precisa mudar, você não vai querer apontar o dedo para o outro e falar, você, tá, 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 esse negócio é pra mim, cada um de nós sabe a hora que vai precisar desse estudo, nem todo mundo vai concordar, porque não chegou a sua hora, e aí, só quem já se deu conta que precisa mudar é que vai empreender o processo de mudança, não queira forçar o seu vizinho, nem sua mulher, nem seu esposo, nem ninguém, nem seu filho, vai mudar a si mesmo, quem já se deu conta que precisa, pois cada um tem seu tempo e devemos respeitar, inclusive é falta de educação, falta de caridade, falta de respeito, querer que o outro siga a sua cartilha, aquilo que você acha importante é pra você, tá, então, outra coisa importante, então, vamos continuar, sem o conhecimento de nós mesmos, já falamos, não há reforma íntima, vou reformar o que se eu não sei que tá errado? Vou reformar o que se eu não sei que já tá, quebrado, sujo, se eu não, se eu não mudar, se eu não fizer o diagnóstico correto, vai ser pior, eu preciso diagnosticar corretamente pra tratar corretamente, se eu não fizer esse diagnóstico nessa, nesse auto descobrimento, o tratamento será ineficiente ou perigoso, perigoso, eu vou me transformar naquela pessoa esnobe, exibicionista, achando que eu sei tudo que você, etc, 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 que a gente já sabe, então, é importante ela o conhece a ti mesmo, pois, sem conhecer nossas dificuldades, dificilmente a gente vai mudar, e aí, precisamos responder essas questões básicas, a primeira questão é, quem somos nós? né, quem sou eu ou não? Vou perguntar de uma forma global, quem somos nós? Espíritos imortais, todo mundo concorda aqui dentro, filhos de Deus, todo mundo concorda, então, quando eu falo, quem somos nós? A gente vai se ver como espíritos, eu não sou eu que tenho esse corpito aqui, não, criados para sermos felizes, isso com certeza, mas, ainda, cheios de vícios, cheios de defeitos, mas, também, muito melhor do que eu fui ontem, do que eu fui no início desse, desse período que eu estou tentando ser espírita, ainda, muita coisa para crescer, mas, já tem um pouquinho de melhora, a gente, é importante a gente se valorizar também, a gente não pode simplesmente achar, não, eu sou imperfeito, não, eu estou em crescimento, eu estou indo para a gente se completar, bom, segundo, quem somos nós, né? o que fazemos aqui? Aí, eu botei o asterisco, a resposta está lá embaixo, já, buscamos a cura, através da reforma interior, pronto, mas, o que a gente faz aqui? Vamos lá, reconhecidamente, somos seres imperfeitos, inacabados, já sabemos, mas, como Deus nos cria espíritos simples e ignorantes, sim, sem maldade, sem saber, então, muitos de nós aqui, cada um de nós, eu acredito que a maioria aqui está no mesmo patamar, de, de, de criação divina, mas, muitos foram criados, muito antes, estão muito além, e estão convivendo pacificamente com quem está aqui, nessa classe, outros foram criados muito depois, então, estão muito aquém, é mais difícil conviver pacificamente, então, o que que nós fazemos? Nós estamos aqui, melhorando a nós mesmos, sendo ajudados pelos que estão além de nós, e ajudando a quem está aquém, quem está abaixo de nós, então, cada um de nós tem sua função, que a gente vai falar mais adiante na sua missão, já adiantei um bocado. Bom, e aí, nós somos criados zero por cento de especificidade, mas, cem por cento de potencialidades, podemos fazer o que quiser, ser o que quiser, desde que a gente tenha firmeza, em meditação, procure-se conhecer, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, é o aplicativo do Mestre Jesus. E a meditação aqui, a gente, é só a ideia de se perceber, parar um pouco a agitação mental, né? Nós somos, então, endividados perante nós e os outros, somos doentes e somos insanos. Essa palavra insano, dá impressão de louco, não é essa ideia que a gente precisa ter aqui. Insano aqui é sem saúde, já que sano, ou são, é saudável. Então, lembra que quando lê insano, lá no artigo que eu estou referindo, é sem saúde. Então, a gente busca a cura, através da reforma interior. Ok. Próximo. Qual a minha missão? Está lá embaixo, já. Em casa, começa a nossa missão no mundo. A missão pode ser qualquer uma. A gente, às vezes, pensa que a nossa missão, é ser palestrante no Tomé, ou ser trabalhador, não sei aonde, ou ir lá para a Somália, ou sei lá para onde. Mas, a nossa missão começa em casa. Eu lembro daquele livro que todo mundo acha maravilhoso, Alcione. E Alcione, o espírito de luz que veio lá, lá. Aquele espírito que está muito além, um desses que vem para ajudar. A missão dela foi cuidar daquele grupo familiar, praticamente sem sair de casa. Não é assim? A história. É Renúncia o nome, não é? Alcione. O que é Alcione? É o nome dela. Eu falo Alcione porque eu acho chique. Pode ser Alcione também. Então, bom. É essa mesma, lá do livro Renúncia. E ela, a missão dela foi cuidar de uma pessoa lá que era o amor da vida dela, que estava fora do rio, estava abaixo, e da família. Ela não quis sair para ser a grande estrela. Não, a missão dela começou em casa e acabou em casa. Então, está lá, no lar, no trato com nossos familiares, pensemos que, se estamos juntos, os motivos existem. Assim, não percamos a oportunidade de desculpar, perdoar, acertar, enquanto está em caminho com ele. se, esse aqui eu não quero ler, não. Não renascemos, nem estamos juntos para revides ou vinganças. Tornamos a nos unir para os ajustes com a lei. Que lei? Lei de amor. Lei de amor. Os pequenos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Pequenos sacrifícios, aquela, aceita quando seu marido fala, você esqueceu a luz acesa. Você sabe que não foi você. Tudo bem, esqueci. Não vai te matar. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequenas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Então, está aqui o livro Renúncia. O lar, então, é o coração do organismo social. O que adianta eu sair para ser uma palestrante maravilhosa na casa do Tomé e lá em casa eu sou uma pessoa irracível, que ninguém suporta. Cadê a coerência? Tem que ter coerência no pensar, no falar e no agir. Coerência. São as três coisas. Quando eu falo, penso uma coisa e falo outra, eu vou acabar adoecendo. Eu posso estar em casa infeliz falando estou feliz, vou deprimir. Então, a gente precisa aprender a ceder sem martírio, sem martírio, trabalhando diariamente, sabendo que o outro pode ser aquele que eu preciso ajudar, sabendo que também tem um acima me ajudando e assim a gente vai, é a vida. Então, para descobrir quem sou eu, quem somos nós, basta apenas boa vontade e humildade. O que a gente tem aqui? boa vontade e humildade. Estudo das ocorrências do dia a dia. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que o que a gente pensa, a gente espalha para o mundo. Somos tal e qual a estação de TV. Espalhamos ao universo quem somos por causa dos nossos pensamentos. Os pensamentos se irradiam e recebemos de volta. Quando você olha para uma pessoa e ela te vê irritada, irada, ela vai te, se ela for uma pessoa boa, ela vai te dar pensamentos de amor, mas não é a maioria. Não é? Se a gente se agride, a gente se atenda, se machuca. Então, o um tem que ceder. Quando em desarmonia, o que recebemos de volta, olha, desarmonia, o desequilíbrio, recebemos de volta dor, o sofrer, castigo, azar, as doenças. É isso quando a gente recebe de volta. Outra coisa, prestar atenção às nossas reações. O que eu faço quando eu estou sozinha sem ninguém do meu lado? Sem ninguém estar me vendo. O que eu faço quando eu uso meus atos instintivos? Fazemos sem nem perceber. As bobeirices que eu falo aqui, por exemplo, às vezes eu falo as bobiças aqui. Foi uma coisa instintiva. ainda não passou pelo meu eu e a gente fala às vezes que sem querer acaba que magoa, acaba que o outro acha nossa, pra que isso? Então, a gente faz sem nem perceber quando surge a oportunidade de nos pôr à prova. A reação que você tem não deveria ser reação, instinto, porque isso tem que existir, mas tem que ser ação, tem que ser pensado. O instinto você não pensa, é aquela coisa que você faz e foge. É luta ou fuga? Que a gente usou quando a gente ainda era bem antigo lá na fase mais animal do ser. Então, tentar fazer isso diariamente, procurar ver essas coisas e anotar num caderninho só pra esse fim. Será que eu tô... Aí no final de um tempo, seis meses, a gente avalia, tô melhorando? Outra coisa interessantíssima que tá aqui no livro, eu até risquei de amarelinho que era pra eu ler, que eu botei dois asteriscos, mas eu acho que não vai dar tempo. Ouvir e analisar, porque eu não ficar ouvindo só dizendo que você não presta e você, poxa, eu não presto meu. Não, eu tenho que pensar, será que ela disse ou ele disse e aquilo é razoável? Eu realmente tô com essa dificuldade? Ouvir e analisar o que falam os nossos desafetos ou inimigos a nosso respeito. quando Jesus falou, eu porém vos digo amai os vossos inimigos, não era aquele inimigo que vai matar, não, aquelas pessoas do dia a dia que querendo ou não te dão alfinetadas. Funciona na época, eram chamados os inimigos. E na lição de Emmanuel, essa lição 41, é credores diferentes. Ele chama que esses inimigos, eu não vou ler tudo, mas eu vou falar isso aqui, esses inimigos são médicos corajosos que nos facultam corretivo. Porque às vezes você faz uma coisa errada e o seu amigo não tem coragem de te falar que você errou. Porque você é amigo, ele contemporiza, ele ri, ai que bonitinho, mas não, aquela pessoa que não te, que não é desafeto, mas que não te curte muito, essa não, você vai botar o dedo na sua ferida, você tá fazendo isso, aí você tem que ouvir, será? Tô mesmo. E aí, parar, né? Dar atenção e não falar assim, ah, não quero não, que essa pessoa não presta porque vive falando mal de mim. Não é essa a ideia. E aí, saúde é o pensamento e a harmonia com a lei de Deus ou a lei de amor, já falamos isso, e irmã Sheila fala, se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Então, pra gente ir fechando. A ideia central desse estudo, então, é a percepção, é a gente saber, entender que saúde não é somente a ausência de doenças, mas sim, como fala Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma, e aí, para alcançarmos essa meta, é preciso uma reforma, uma rearmonização, a reforma íntima ou reforma moral. E aqui, lá do site Momento Espírita, que tem textos maravilhosos, ele fala, somente uma ação decisiva, firme, visando a saúde espiritual, nos libertará definitivamente das doenças, que em si mesmas, são caminhos para a conquista da saúde do espírito. A gente viu isso com o Divaldo falando, com o Emmanuel falando isso, da importância das doenças para a nossa melhoria. é na transformação moral do indivíduo para melhor e na ação da caridade que a cura se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Então, aqui estão as obras que eu usei e aqui está o que eu acho, que eu falei que acho importante, quero falar isso bem rapidinho. A importância do pensamento sobre a saúde. Hoje, existe uma ciência chamada epigenética. A epigenética tem cerca de 20, 20 e poucos anos que está sendo conversado sobre isso e é uma revolução sobre a genética. É uma revolução. A genética agora, porque antigamente a gente pensava que a genética mandava. Se você nasce com um gene para ter câncer de ovário, você vai ter câncer de ovário. O gene está mandando. Hoje, não é mais assim. pode acontecer de ter? Pode. Existem realmente alguns cânceres que a genética é extremamente fundamental. Ter um câncer de mama, um determinado gene que, se a família tiver, toda a família, a chance de ter a doença realmente é muito grande. Mas, a epigenética, eu acredito. Por isso que eu botei em azul, porque isso aí já é um pensamento meu. Eu acho que Jesus foi o precursor da epigenética. Foi o precursor da ciência. Quando eu dizia, após fazer uma cura, a tua fé te salvou. Então, vá e não tornes a pecar. E lembre-se, filho, a cura real está dentro de você. Ele coloca a pessoa para ser importante. ele não fala eu te curei. Ele fala a tua fé te curou. Veja, a pessoa que tem fé usa o pensamento para fazer acontecer em qualquer situação. Ela não deixa, ela não se deixa cair. Ela levanta. Ela vai para frente. E aí, por isso que eu digo, a epigenética, ela mostra que os bons pensamentos, a alegria, a felicidade, a gratidão, são coisas lindas de se viver e isso influencia diretamente nas nossas células. Se a gente tem um gene que está, vai ser, vou estar assim, ligado para a doença, se eu viver em harmonia, se eu viver em equilíbrio e se eu tiver necessidade, porque vai tudo a necessidade do que Deus reservou para mim, mas se eu tiver a bênção dessa cura, eu não terei essa doença, porque o gene está lá, ele vai ficar desligado. Vai ligar ou desligar? Quem é que liga ou desliga? São alguns, aliás, tem uma amiga nossa também, da quinta-feira, que faz uma palestra linda sobre isso, linda, que o gene liga e desliga dependendo de algumas substâncias produzidas nas nossas próprias células que dependem dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, até dos nossos hábitos de alimentação, do nosso hábito de falar, falar o bem ou falar o mal. Aí, a gente vai chegar no final da nossa palestra falando isso, a tua fé te salvou, Jesus falou isso, vá e não tornes a pecar e lembre-se, filho, a cura real está dentro de você. Que Deus nos abençoe, eu agradeço profundamente a vocês, até a minha tosse melhorou, obrigado, graças a Deus. e a minha